E aí galera, Química C, aula 8, segunda aula de função diferente de hidrocarboneto. Lembra que a aula passada a gente falou dos compostos de grinhar e dos aletos orgânicos, tá? Hoje nós vamos falar de três funções. Primeira função, ah, todas essas funções serão funções ditas hidroxiladas. Deixa eu anotar isso aqui num cantinho. Essa aula é a aula das funções hidroxiladas, porque hidroxiladas, todas essas funções têm OH. Então essa aula é a aula das funções hidroxiladas. Moçada, primeira das funções hidroxiladas, uma das mais importantes no mundo, e a gente tá usando pra caramba nesses últimos tempos, são os tais álcoois. É a função álcool. Cara, o que tem que ter pra você reconhecer a função álcool? Pra ser função álcool, meus amigos, eu tenho que ter a hidroxila, o OH sempre preso num carbono que faz só ligações simples. Esse carbono que faz só ligações simples, nós vamos discutir ainda, é um carbono SP3. Fica tranquilo, depois lá na frente eu te explico o que é carbono SP3. Por que SP3, por que SP2, etc e tal? Mas a condição agora pra ser álcool é que o OH tenha ou esteja ligado em um carbono SP3. Cara, este OH realiza com a água, com a água, ele faz pontes de hidrogênio. Ele faz pontes H. Isso é importante você se ligar naquela história toda do álcool, gel e etc e tal. Se você usar um álcool muito potente, de graduação alcoólica muito alta, ele faz uma ponte muito intensa com a água, ele vai se ligar com a água muito fortemente e aí ele vai ressecar a tua pele. Então não adianta comprar um álcool gel 100%, por exemplo. Você vai ser capaz de ressecar muito a tua pele e causar rachaduras. Por isso que o álcool ideal pra matar o vírus lá, o tal do coronavírus é o álcool 70. O pessoal da biologia vai te explicar isso bem melhor que eu. Tudo bem? Importante saber álcool. Eu acho que álcool aparecerá em provas de vestibular este ano valendo a importância do álcool 70, a importância do álcool, o que álcool faz ponte com água, etc e tal. Guarda isso aqui. O que me interessa, Teu? Nomenclatura de álcool. Tem duas. Vestibular vai cobrar duas nomenclaturas de vocês. A oficial e a usual. Nomenclatura oficial de um álcool, moçada, é sempre em função dos carbonos da principal, mais a ligação que ele vai fazer, mais O. E todo o álcool acaba em O. Etanol, propanol, butanol e assim nós vamos. O carbonos da principal, a ligação e ó. Esse é o esquema geral, tá? A usual é pedida quando a gente sabe o radical. Então é a palavra álcool, sempre a palavra álcool, mais o radical, que a gente tem que lembrar, mais ao invés de O. I. Co. Tá? Por isso que é álcool etilico, álcool etílico. E assim nós vamos trabalhando. Sussi? Isso aqui é o fundamental de álcool. O que o vestibular vai querer mais de vocês esse ano? Porque álcool será cobrado. Tipo de álcool. Eu destaquei aqui alguns tipos de álcoois. Três tipos de álcoois que eu quero ter. Por exemplo, um monol. Veja, monol é aquele álcool que tem só um OH, um OH, um OH e só é monol. Sabendo que monol tem um OH, o vestibular vai te perguntar que tipo de monol é. Pra você saber que tipo de monol é, você tem que saber em qual carbono o álcool está. O OH está. Esse aqui tem um OH nesse carbono, que é um carbono primário. Por isso que isso aqui é chamado de monol monol primário. Beleza? Esse aqui tem um OH preso nesse carbono, que é um carbono secundário. Por isso que isso aqui é um monol secundário. Beleza? Esse aqui tem um OH preso nesse carbono, que é um carbono terciário. Monol vai depender de onde ele está. Se ele estiver em um carbono primário, monol primário. Se tiver em um carbono secundário, monol secundário. Se tiver em um carbono terciário, monol terciário. Ah, e tem monol quaternário? Não, porque o carbono só pode fazer quatro ligações. Tudo bem? Além dos monóis, existem outros álcoois. Por exemplo, isso aqui é um diol. Por que diol? Diol porque ele tem dois OHs. Olha aqui. Um OH aqui. Um OH aqui. Então isso aqui é um diol. Tudo bem? Existem também os trióis. Triol é quando eu tenho três OHs. Olha aqui. Deixa eu pegar um giz amarelo pra chamar bem a tua atenção. Um OH aqui o primeiro. Um OH aqui o segundo. Um OH aqui o terceiro. Tudo bem? Este monol em especial é bem interessante, porque a gente usa ele, vira e mexe. Este monol, este triol, falei monol eu acho. Este triol vulgarmente é chamado de glicerol. Ou glicerina. Este é o glicerol, este é a glicerina. Tudo bem? Este triol aqui especificamente. Ah, professor, mas como seria o nome deste triol? Veja. Carbonos, ele tem três. Prop. Ligação é simples, an. É um triol, triol. Então é um propantriol. Lembre-se, aquilo que eu te falei, tem que colocar a vogal de ligação, a vogal de ligação aqui é um O. Propano, então isso aqui virou um propano, criou. Onde está o primeiro? Está no carbono 1, no 2, no 3. Então é o propano 1, 2, 3. Preciso colocar? Não preciso. Porque ele tem que estar nessa condição. Ah, mas se ele for maior, aí sim. Tudo bem? Isso é álcool. Isso aqui é importante. Tem mais exemplo de álcool na sua apostila. Dá uma lidinha aí na sua apostila. Páginas número 21 e 22. Tá? Dá uma lida aí. Segunda função que eu quero tua. Fenol. Cara, fenol é importante, hein? Fenol é importante hoje em dia porque fenol faz desinfetantes. Beleza? Fenol faz desinfetantes. O fenol mais básico de todos é este aqui. E além de ser o mais básico de todos, ele representa a função. Porque para ser fenol, tem que ter o OH preso direto no aromático. O OH tem que estar preso direto no aromático. Tá? Se tiver um carbono aqui no meio, não é fenol. Por exemplo, se fosse isso aqui, um anel. Um carbono aqui, um CH2 e um OH aqui, esse OH tá preso nesse carbono. Então isso aqui não é fenol. Isso aqui é álcool. Por que, moçada? Para ser fenol, insisto, o OH tem que estar no anel aromático. Tudo bem? Fenol é desinfetante. Fenol vai ser útil também em prova de vestibular por conta disso. O que me interessa de fenol? Me interessa a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial é o aromático mais OH. Aromático mais OH. Esse aromático aqui é o benzeno. Benzeno mais OH fez com que isso aqui virasse benzenol. Benzenol, tudo bem? Este é o benzenol. Esse benzenol também é conhecido como fenol comum. Tá? E também é conhecido como ácido fênico. Isso aqui também é chamado de ácido fênico. Ô caramba, falta quatro aqui pra mim. E aí eu tenho que escrever apertadinho. Liga não, hein? Isso aqui é o fenol comum ácido fênico. Por que ácido fênico? Fenol, moçada, tem caráter ácido. Fenol tem pH menor que 7. A gente vai discutir isso depois com mais calma. Tudo bem? Então, isso aqui é o basicão de fenol. Fenol é anel aromático ligado direto no OH ou OH ligado diretamente no anel aromático. Tudo bem? O que eu coloquei aqui do lado? Dois fenóis importantes, eu acho. Hoje em dia, nesses tempos todos. O de cima é um metilfenol. O de cima é o orto metil benzenol. Esse orto metil benzenol não é conhecido assim. Ele é conhecido como cresol. Esse cresol é um orto cresol. Beleza? Então, esse é um orto metil fenol, é benzenol ou orto cresol. Caramba. Cresol, creolina. Pensa assim, ó. Cresol, creolina. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Eu imagino. Esse aqui é o para, por conta da posição 1 e da posição 4, benzenodiol. Beleza? Só que o para-benzenodiol não é conhecido como para-benzenodiol. É conhecido como hidroquinol. Ou hidroquinona. Tá? É assim que o para-benzenodiol é conhecido. Hidroquinol ou hidroquinona. Quando a gente fala de lupus, pessoas que têm lupus trabalham com hidroquinol, trabalham com hidroquinol. Sussi, última das funções que eu quero tua. A função enol. Veja, a função enol em dupla ou OH. Então, qual é a característica de um enol? Eu tenho que ter um OH preso numa dupla. Tudo bem? Isso é um enol. O que eu quero que você saiba? Este enol é sempre instável. Este enol é sempre instável. Beleza? Este enol não vai ficar assim. Lá na frente nós vamos discutir. Isso aqui ou vira aldeído, que eu vou te ensinar ainda, fica frio, ou vira cetona. Fica suce. Nós vamos ter essa aula mais pra frente. Aldeído e cetona. Mas isso é um enol. Tranquilo? Tá. Qual que é a nomenclatura de enol? A nomenclatura de enol é sempre o carbono ou carbonos da principal mais a posição do en, da dupla, mais en, mais a posição do OH, da hidroxila, ou... Nossa! Dificultou. Não dificultou. Fique suce. Vamos pegar um cara aqui como exemplo. Dois carbonos, três, quatro, cinco. Joguei uma dupla aqui. Joguei o OH aqui. Preciso dar nome pra isso. Cinco carbonos, pente. Concorda? A dupla tá no carbono um, carbono dois. Pente dois. Dupla em. O OH, o OH tá no carbono três. Três, ó. Então isso virou pente dois em, três, ó. Tranquilo, moçada? Não se desespere. Eu só segui aquelas regrinhas que a gente estudou. É isso, bom trabalho. Estuda direitinho aí, qualquer dúvida me procura. Valeu, tchau! 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 Tchau!